Joga bola, jogador, joga bola, aquele que to. Joga bola, jogador, joga bola, aquele que to. Esse é o pior, Mago. Que sucesso, irmão. Pô, graças a Deus, pô. Isso não tem nem como agradecer, né? É demais, tipo, nunca esperaria isso na minha vida e é legal, tipo, você ter o carinho de muita gente, né? É, e você já tinha o carinho de muita gente quando era jogador. Muita gente não conhece a tua característica como zagueiro, porque você não jogou aí numa Rede Globo, que nem o Andrei Quintino, que nem a Tainá, que tá aqui também. Todo mundo tá te vendo, mas eu vou perguntar pra você, até pra ilustrar aí pra rapaziada, que tipo de zagueiro você era quando... Você joga ainda, né? Vai jogar agora. Joga, joga. Eu jogo direitinho, eu jogo bem na zaga. Eu jogava de volante, aí eu fui pra zaga, mas na zaga eu vou melhor. Isso, todo mundo fala que você vai muito bem no campo, com uma pá e com uma enxada, ajuda no arado. Eu pego a pá e a enxada da obra e vou pro campo. Agora, eu falo o tipo de zagueiro que você era, você fala se é verdade ou não é, tá bom? Tá, bora. Você é o zagueiro OB, tá ali só pra dar segurança? Pode ser que sim, sim, sim. Sai pro jogo. Você é o zagueiro Márcia Imperator, nunca foge do pau. Esse eu fujo. Não, porque você chega, chega batendo. Ou você é o zagueiro Elize Matsunaga, chega dividindo. É, dá uma dividida, chega dividindo. Tá bom, muito bom. Ou você é o zagueiro Suzana Ristoff, bate até na mãe. Ou, seu, segura, dá uma segurada. Ou você é o zagueiro, aí é a tua área, aí você conhece. Ou você é o zagueiro Ralf, aquele que chega atropelando. Ah, zagueiro Ralf. Volante, né? Volante Ralf que chega atropelando. Vai, Corinthians. É, que ele atropelou fora do campo. Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Agora, já definimos aqui o pior... Pior não, o prior. O pior zagueiro da história do infeliz. E se ficar puto é fora. É, garoto. Aqui, o meu também tá aqui, ó. Inimigo do limite. Inimigo do limite. Que era o que acontecia, às vezes, na festa também. Pô, você sabe que o meu sonho profissional... Eu já fiz com o nosso amigo Cadeça de Piroca, o André Reni. Eu já fiz Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro. Meu sonho é participar de um realo do show. Ó, o dentinho tá aí. Lembra do dentinho, do Corinthians? Sim, pô. Sim, vai Corinthians. Gente boa pra caramba. Sim, sim. Mas ele pegou... Ele tem câimbra no rosto. Ele precisa alongar o rosto, o dentinho... O meu sonho é participar de um reality. Mas na festa, dá uma calibrada, aí a gente fica mais louco que o neto na live, né? Dá uma loucinha. É, fica na mãozinha do palhaço. Fica muito louco. Quando toma umas na festa, eu dava aquela controladinha, mas aquela cervejinha não tem como. Aquele danonizinho não tem como não tomar, né? O Alegria Líquida, né? O Isotônia... O Alegria Líquida. Exatamente, exatamente. Mas você conseguia pensar isso no meio... Porque é o seguinte, você tá lá em cima, a ladeira tá aqui descendo, a ladeira aqui. Aí você tá lá em cima, você tá controlado. Quando você começa a descer a ladeira, que você começa a derrubar... Pegar o embalo. Pegar o embalo? Você consegue pensar que você tá... Lembrar que você tá no reality e dar uma brecada? Na cerveja, sim. O problema é a vodka. Na vodka, eu segurava na vodka, porque senão eu ia pegar no embalo e ia passar tudo. Não ia ter freio. Mas na cerveja eu consigo controlar da hora. E é aquilo. Você controla porque você sabe que você tá no reality, que tem câmera e que se você aprontar, fizer merda, zoar, alguma coisa, você vai tomar uma estabecada lá. Até na língua, porque se você começar a falar um monte de merda, os caras vão... vão ficar bem... Você pode se queimar aqui fora. Então, você tem que segurar um pouquinho, você segura. Só pra entender, porque eu tava falando aqui, que eu nem completei, meu sonho é participar de um reality show. Um reality show. É o meu grande sonho profissional. Então, a vodka é o grande inimigo do reality? Na minha opinião, na minha opinião, sim. Tem que tomar cuidado com a vodka. A vodka deixa pra tomar em casa aqui, deixa pra tomar em casa tranquilinho, com os amigos, sem câmera, é melhor. Você participaria mesmo, Alê? Eu já fui convidado para participar da Fazenda, ou reality, mas era pra ficar na Baia 2, do lado do cavalo, o Aladonso. Agora, foi por causa da vodka, eu quero saber até onde a vodka vai. Eu quero ter uma experiência aí nessa bagaça, ok? A vodka, ela vai aonde? Ela vai até a Gisele, ela vai até o Daniel. Ela vai até aonde essa vodka? Não, não. A minha foi na festa até a Gisele. Eu tomei uma, mas eu tava meio encharcadinho. Ficou umas imagens de você olhando pro Daniel. O que que era aquilo lá? É, Corinthians aqui, não tem essa não. Cara, não sei de onde tiraram isso. Não, não. Eu sou tranquilinho. No esparelá, eu sou bravo. O joguinho lá, todo jogo dava confusão, mano. Só a enxadada. Eu acho que você tava mirando ele pra dar uma voadora nele no estilo Felipe Melo. Devia ser isso. Nossa, segurei, segurei, mano. Puta que pariu. O cara, aqui fora nós já trocou ideia, era muito bonzinho, mas lá dentro, o cara, irritava. Porque, pensa, você tá lá, você economizando as estalequinhas pra ter comida, tudo, o cara só, pã, 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 menos 500, menos 300, menos 500. Aí eu falei, vai tomar naquele lugar. Eu falei, se o cara tomar 500, eu vou tomar 500 também. Aí foi aquela festa lá que eu já tinha tomado, já tava na ladeira, no meio da ladeira, já descendo, né? Ali, depois eu assistindo, eu falei, caraca, eu tava bêbado, eu acho. Porque a língua já tava dando aquela travada, sabe? Quando tá amarrada a língua, já tava começando a amarrar. Aí eu vi depois do vídeo, eu lembro do que eu fiz, eu lembro de tudo, eu lembro o que eu quis causar. Só que depois eu assisti, eu falei, caraca, eu peguei, tirei, fiquei de cueca, deu o primeiro pulo na piscina. Aí eu vi que o primeiro ninguém, os caras começaram a comentar entre eles. Aí eu falei, cara, se ele tomar mais uma estalecada, eu vou pular de novo. Aí já tava mais ainda no grau. Foi o quê? Na hora que ele pôs a cabecinha pra olhar debaixo da cortina, eu falei, o quê? É agora. Cuecona de novo e tum, dentro da piscina. Aí os caras, aí deu uma confusão. E eu tinha razão. O que você chama de Daniel, eu chamo de minha ex-mulher. Mas isso é uma outra coisa que dá o processo no corpo. Agora, sempre que você pular de cueca na piscina, não interessa o motivo, você tem razão. Porque o mínimo que se espera de uma boa festa e de um bom bêbado é que ele pule completamente nu na piscina. Só assim a festa é boa. Agora, você acha, porque lá nessa edição do Big Brother, que saíram todos os homens, tinha um homem bonito lá, tinha um homem bonito, tinha você e o Babu, deficiente estético. Mas tinha várias minhas bonitas. Você acha que se não fosse a marvada, você não tinha ficado com a Gisele ou tinha ficado com outras que tinham as queridas lá também, né? Para! Na real, mano, todas as meninas lá eram bonitas. Todas. Só que tinha as meninas que namoravam e tinha as que eram solteiras. De verdade, Ale, se todas fossem solteiras aqui fora, não tinha problema de ficar com nenhuma lá dentro, entendeu? Todas as meninas eram bonitas, gente boa, cada um tinha a sua forma de pensar. Todas também não. Todas não. Não vem me enganar, não. Não, eram sim. Não, eram sim. Eram sim. Eram sim. Pô, aqui fora com o Danone na cabeça já peguei coisa bem pior, né? Então, bem pior. Tem umas que eu fiz uma ascaridade braba, mas tudo bem. Vamos deixar para... Então, todas as meninas lá dentro, só que eu entrei tão focado. Na real, primeira festa, Ale, eu entrei e falei, vamos curtir, vamos ver o que dá, vamos... Nada de jogo em jogo, vamos curtir. Eu estava para a zoeira. Cara, eu fiquei travado lá na primeira festa. Eu falei, o quê? Eu vou sair da minha casa. Eu arquiteto. Fiquei cinco anos estudando aqui, não um desgraçado, para me formar, para eu entrar aqui no Big Brother e eu ficar loucão aqui, dar papelão e passar vergonha? Não, não, não. Joga e joga. Eu vou jogar esse jogo. Aí eu falei, não, agora parei de beber, tipo, de travar mesmo, tomar umas a mais. Falei, não, eu vou jogar o joguinho e o ponto fraco dos caras é quando bebe. Quando bebe lá, todo mundo começa a soltar a língua. Falei, agora é o momento de jogar, mano. Você viu que meus pais estavam em casa? Eles põem o despertador no horário da festa que dava umas três e meia, quatro horas, porque eles já sabiam que três e meia, quatro horas ia causar alguma coisa, entendeu? Já tocava o despertador, na hora do primeiro entrar em ação. Aí eu jogava, o que que é? Vamos tirar, vamos pegar a língua dos caras. Eles só ficam pegando o que eu falo de errado, vamos pegar o que eles também pegam. E eu fui meio que jogando, mas é um jogo, entendeu? Saiu de lá, cara, todo mundo aqui fora é amigo, todo mundo está convidado para vir na minha casa tomar cerveja, entendeu? Não tem essa, acabou, acabou. É o que eu sempre falei, mano. Se eu jogar contra você, eu jogo uma vez contra o meu irmão, meu irmão virou para mim, e aí Felipe, é jogo, enxadada. Tomou, aí ficou bravinho, mãozada, tomou mãozada, dei mãozada, contra o meu irmão. Os amigos do meu irmão, é seu irmão, é meu irmão, mas estamos jogando contra. Quando jogar os dois no mesmo time, a gente joga junto. E é isso, acabou o jogo, é meu irmão, não tem essa. Vários amigos meus, eu chego junto, mas acabou o jogo, acabou, entendeu? Não tem... Na hora da festa, se você percebe que você está ruim, é quando parece que uma abelha picou tua língua, que você começa... foi nessa aí que o nosso querido Pokémon, o nosso piogui caiu, que ele pegou e falou, me põe com o Babu, me põe... O Pokémon, Pokémon, você não sabe, mas o Pokémon, a gente ganhou a Copa de 5 pedidos, eu era o capitão do time, ele era meu jogador, o Pokémon. E ali que ele foi, estava meio alterado, ele que falou, me põe com o Babu, me põe com o Babu, aí ó, sapecado na bandeira do Japão ali. Eu fiquei dando corda para ele, eu falei, vai Piunga, vai, pega a corda, pega, vai, vai, me zoa, vai, zoa, zoa, zoa. Ele sabe, troquei ideia já com ele aqui fora, dei corda, dei corda, dei corda, uma hora ele falou, mas devia ir esse porcão, entendeu? É o que eu falei para ele, é um jogo. Às vezes as pessoas estão tão regadas ao que fala, que começa a se contradizer em momentos, e é onde eu estava prestando atenção. Caça, não tem porra nenhuma para fazer lá dentro. Agora, tem um cara que fala uma coisa, que eu esqueci agora o nome, mas ele fala o seguinte, tem uma geração aí, que ela fica procurando motivo para se ofender. Existe uma geração assim. Você entrou com esse pensamento, e lá dentro você mudou, ou o pessoal do mimimi, você só fala que tudo bem, legal, mas você não quer contato, porque ficou meio que uma confusão, uma confusão ali de ideias, do pessoal do politicamente correto, quanto não. Eu não entendi a minha pergunta, mas fala aí. Cara, eu acredito que, de verdade, a gente tem que respeitar o espaço de todo mundo, respeitar qualquer pessoa, por qualquer, por tudo. Você tem que respeitar sempre a outra pessoa. Lá dentro era, é o que eu sempre falo, lá dentro era um jogo, era uma competição. aqui fora, cara, da minha parte, se eu encontrar todo mundo na balada, eu vou dançar igual, porque eu sou igualzinho, porque eu fui lá dentro, eu sou igualzinho aqui fora. Não dança, não dança, eu esqueci de falar, não dança, pelo amor de Deus. Pô, eu ouvi o P.K. Nela falando que eu tô durão, durão nada, filha, a nossa pressão era só uma quebrada aqui, ó. É que eu entrei na live dele aquele dia, na real, eu tava em casa, os meus amigos, ô, olha a live, olha a live, olha, eu entrei, quando eu entrei, eles já me convidaram, a barrinha encheu, quando eu vi, eu tava dentro da live dele, minha mãe tava no quarto dormindo, aí nisso, começou, eu começo a tocar uns sons na, ficou altão, aí eu fiquei assustado pra não acordar minha mãe, e fiquei durão assim, dançando. Aí eu falei, rapaziada, falo, falo, eu saí, entendeu? Eles me colocaram, tipo, eu entrei na live, encheu a barrinha, eu não vi, eu tava dentro da live do cara, com 300 mil pessoas, entendeu? E ó, a Tainagrado tá falando que vai te ensinar a dançar, que ela foi dançarina do Faustão, ela vai te ensinar, e, mas então você, você agora é da turma do mimimi, é isso? Então, só que eu... Não, não, cara, eu sou da turma do que fala o que pensa, respeitando o outro, é isso, mas eu não, não tem essa, é aquilo, eu não tenho problema com, com exposição, em falar o que eu penso, entendeu? O que eu fui lá dentro, eu sou igualzinho aqui fora, é, na lata, olha, as pessoas gostaram, as pessoas gostaram de mim, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa sincera, se, se me mandar tomar no cu, eu mando também, não tem, entendeu? É, é sem mimimi, eu sou sem mimimi, eu vou, só acho que, tipo, a gente tem que, do mesmo forma que as pessoas pedem respeito, eu acho que também a gente tem que ter, ser respeitado, entendeu? O que é o mais importante. É, eu também, eu penso igual a você, ó, eu parei de ver a bagaça, como muita gente, quando, eu adoro o Thiago Leip, ele é meu irmão, meu parceiraço, mas eu parei de ver quando você saiu. Qual que você veio de fora agora, que você acabou com o programa, essa é uma verdade, a Globo pode até te processar, porque, quando você saiu, ninguém mais viu, você achou que você errou, naquela resenha, o Babu, eu amo o Babu também, eu amo mais você, que é da bola, do que o Babu. O Babu é meio jumento também, uma pequenina, enorme mula, você acha que você ficou, ficou, você acha que você saiu, porque, a tropa prior, quis enfrentar, os robôs da Manu, como que você brigou com o Babu? Você nunca tretou com o seu amigo, mandou ele a merda, é seu parceiro, todo mundo via, era sincero aqui, eu e ele, você briga com o seu amigo, meu amigo tá aqui em casa, às vezes a gente briga, mano, ele tomar no cu, dá 10 minutos, a gente tal, vamos tomar uma breja, era isso, só que aí que aconteceu, querendo ou queira, foi um dia antes, no dia seguinte, aquilo passou na TV, né, e as pessoas interpretaram aquilo, como se eu tivesse, tipo, tretado com o Babu, na realidade, a gente brigou uma vez, aí eu viro para o Babu, Babu, vamos ser brother, festa, vamos quebrar tudo, pá pá pá, a gente é amigo, só que jogo, cara, tá chegando numa etapa, que eu acho, num momento, que eu acho que cada um tem que jogar o seu, eu vou jogar eu individual, eu vou ser individual, porque a gente vai começar a bater um com o outro, eu não quero, você é tipo o meu pai, ele era meu pai lá dentro, então eu falei, Babu, só que isso, eu não sei se mostrou, eu não assisti direito, não mostrou, eu falando, Babu, aí mostrou só eu tretando de novo com ele, tretando de novo, tretando de novo, aí quando eu fui ver, mostrou ele, foi mirando para a Fly, falando assim, Fly, eu desisto do Prior, fica com ele, aí no dia da votação, a gente ficou um pouco afastado, mas era aquilo, era eu voltar do paredão, ia chegar, ô Babu, tamo junto, cara, só não vamos falar de voto mais, não vamos mais combinar voto, mano, só tinha eu e ele lá, cara, ninguém fica sozinho lá dentro daquele jogo. Eu devo ter hoje, pelas minhas contas, somando tudo, pelo menos uns, dois melhores amigos, e eu brinco com eles todo dia, todo dia, eu mando eles tomarem o cu, tem um, até que vai, de vez em quando, mas isso é uma outra conversa. Agora, aqui também ficou muita dúvida com relação à estratégia, você acha que, por exemplo, estava você, a Manu, e quem que era o outro? Era eu, a Manu e a Mari. Então, a Mari, que ninguém lembrou que ela estava, ninguém sabia que ela estava lá, só o Jonas sabia do negócio do Mahamudra, que eles fazem o Mahamudra, ninguém sabia que ela estava lá. Por que que a gente não votou todo mundo na coisa, na planta? Então, Ali, foi algo que, quem cuidou das minhas redes sociais, todo mundo sabe, foi o Alex, eu acho que ele fez um trampo, cara, antes de entrar, Ali, um dia antes de entrar, ele foi na pizzaria, eu peguei meu celular, dei na mão dele, eu falei, amanhã vai vir o pessoal aqui em casa, eu não sei se eu vou entrar no Big Brother, não sei, você cuida das minhas redes sociais, e dei na mão dele, só que eu sabia que ele era foda, ele é foda, de verdade, o trabalho que ele fez sem ter conteúdo, ele não tirou foto minha, a Manu tinha foto para cada dia, todo mundo entrou muito preparado, até porque todo mundo tinha um caixa para investir nisso, sabendo que ia entrar, eu entrei, o japonês, eu te pago, depois umas pizzas aqui na pizzaria, no dia ele foi pegar o celular, eu fiz a conta dele, eu falei, amarra, amarra aí, amarra aí, depois eu acerto, já, só não come muito, só não come muito, já, aí ele peguei o celular na mão dele, cara, ele fez um trampo do caralho, tipo, de verdade, ou ao ponto dele virar para mim e falar, ô Felipe, se eu soubesse que era isso, eu não teria pegado para fazer para você, eu fiz de parceiro, porque eu não sabia que era, ele falou que não dormia, tipo, era o ponto de não dormir, ele ficava me acompanhando, ele ficou dois meses, dormindo uma hora por dia, duas horas por dia, porque eu não tinha conteúdo, eu não saí com conteúdo, então, ele teve que fazer conteúdo, filmar com as pessoas, então, cara, eu agradeço muito, e muito, deu hoje ter 6, seis e seiscentos, seis setecentos milhões, cara, eu dou seis milhões na conta do Alex, porque, cara, ele fez um trampo fenomenal, eu agradeço até hoje ele, e em relação a Manu, de verdade, Alê, eu ficaria muito puto com ele, se eu saísse, e ele não tivesse, ele tivesse ido na Mari, tipo, vamos supor, eu chamei ela para o paredão, se eu chamei ela para o paredão, tinha que ser eu contra ela mesmo, a Mari tinha que ser esquecida do paredão, entendeu? Então, eu só acho que o voto no Big Brother tinha que ser invertido, não para quem sai, mas sim para quem fica, ia mudar bastante coisa, e, então, eu saí, perdi para ela, de verdade, perdi, não tem problema, futebol é assim, se um dia você perde, outro você ganha, normal, não tem problema nenhum, respeito, continuo mesmo, sou um cara que sei perder, e, de verdade, fiquei feliz, pô, 1,5 bilhões, eu falei, pô, fui muito bem, então, eu queria ir contra ela, na hora, a única coisa que eu me arrependo, é de, na hora, não ter feito uma minha mãe, lá na hora, e explorar a minha mãe, quem que eu vou escolher, e vem qualquer um, entendeu? Era tipo isso, o que eu estava... Esse minha mãe que você fez, dá um nervoso, porque você errou todos, você acertou no último, então, pô, fala, minha avó, minha tia, vai tomar banho essa mãe aí. Na real, o que eu estava errando, era de ficar de último na prova do anjo, de tirar a bolinha, só que, cara, eu não sabia, falaram que a bolinha tinha textura diferente, eu fiquei puto, estou puto aqui fora, porque, cara, porra, mano, a bolinha, falaram que quando você pegava, dava para ver se era a vermelha ou era a branca, e eu sempre ficava por último, e eu sempre me fodi com isso, entendeu? Então, nisso, eu fui o cabaço, fui o cabaço, eu falo, fui o cabação, e, nas provas, querendo ou que era nadar no bate e volta, até que eu estava voltando vários, eu já sabia que eu estava no pareidão, então, eu falei, cara, vou rezar para bate e volta, e até que eu dei sorte. É, deu sorte, mas esse negócio das bolinhas, mostra também que aquele negócio do Daniel é mentira, porque você não tinha experiência de pegar nas bolinhas, principalmente das de couro, agora, você não perdeu para a Manu, você não perdeu para a Manu, você perdeu para todo mundo, para toda a turma, por isso que eu estou falando, você e a Manu, você ganha da Manu, ganha hoje, ganha amanhã, depois de amanhã. Ficou comprovado que daria para eu ganhar, porque senão, ela teria ganhado o programa, tipo, eu não entendo, porque se foi 750 milhões, ela deveria ter ganho o programa, entendeu? na minha conta. Só que aí dividiu, eu não sei qual que é. Para toda a gangue, você perdeu para toda a galera, por isso que eu perguntei no... Alex, muito obrigado aí pelas redes sociais, aí 7 milhões, chegando 7 milhões, tá bom, mas não precisa vir mais, pega tuas pizzas e vai tomar no olho você. Mentira, cara. Puta que pariu. O Japa, o Japa é seguido. Agora, uma outra coisa que foi muito louca, que, assim, numa proporção muito menor acontece comigo, que os caras que você é fã, viraram teu fã. Isso deve ser muito... Você tem que ir no terapeuta, né? Cara, isso é muito legal, hein, Ale? Eu digo, até por conta, vamos supor, você faz entrevista com os caras que... Cara, é ido de todo mundo, e a partir do momento que você... Os caras te dão reconhecimento de que você também faz um trabalho foda com eles, você deve ficar, tipo, orgulhoso do trabalho que você faz. Fico de co duro. Fico de co duro. É. Exatamente. Então, pra você, a melhor forma de você saber que você talvez tá fazendo a coisa certa e continuar se empenhando com isso, é ter o reconhecimento de pessoas que você tratava como ídol e eles gostarem de você. Então, esse é o melhor reconhecimento. e a partir do momento que eu entrei no Big Brother, eu vi pessoas que... Neymar, Gabigol, o Pombo, todo mundo que... O Richard, sou todo mundo que me apoiou pra cacete. O Zé Love. O Zé Love é muito gente boa. Os caras me tratando... Pô, me mandando mensagem, tratando com muito carinho. Eu falei, caraca, mano. Eu fiz um jogo legal. Tipo, eu mostrei o que eu sou e como eu sou competitivo e como eles também são. Essas pessoas. E por outro lado, também, fã clubes, todo mundo que eu conquistava, que também não eram famosos, cara, você vê o carinho deles. Eu falo pras meninas, pros meninos do meu fã club, todo mundo, eu falo, cara, vocês são muito doidos. Eles são muito doidos, tipo, no sentido de querer te dar um presente, cara. Sério, eles são muito doidos. Eles fazem, às vezes, eu viro, eu tô fazendo minhas camisetas, tá vendendo pra caralho. Eu viro pra todo mundo. Pessoal, é uma forma de você ter um carinho meu. Eu não quero fazer isso pra ganhar dinheiro, pra nada, entendeu? É pra você ter uma camiseta minha que reconhecendo uma frase que eu falei lá dentro, essas coisas. Sentei que as pessoas, às vezes, um monte de me mandam, pô, tô tirando do meu auxílio. Eu falo, cara, não compra. É que eu não posso sair dando também, porque não tenho condições de sair dando, mas ao mesmo tempo também ver o esforço pra comprar, cara, é do caralho, mano. É muito legal. Você sempre foi deficiente estético, desde sempre. Claro. Não, para, para. Sou bonito, mano. Sou bonito. Para, para. Sério, você tem que ver pessoalmente, cara. Dizer que pessoalmente é mais bonito ainda, mano. Vocês viram pela câmera. Nós vamos fazer uma balada junto, que agora eu também tô na pista. Agora é o seguinte, o teu direct mudou muito. Bom, você tinha quantos seguidores antes de entrar no programa? 1.400. Tem 6,7. 1.400 familiares. Eu costumo dizer que pro meu direct eu tô lindo, eu não tô bonito. Isso é doido. O teu direct agora tá, como é que ele tá? Ele tá explodindo. Tá louco, tá explodindo, tá explodindo. Cara, vem cá da bebê, que pai amado. Vem cá da bebê. Que você nunca, você nunca. Nossa senhora. Tinha umas que eu só ficava de olho. Eu falei, nunca vou arrumar uma coisa dessa. E agora não pode, não pode muito zufruir, né? Porque tá com esse negócio aí do babu. Você tem outra doença. Sim, sim. Tem que ficar quietinho. Cara, tá eu e o meu amigo aqui em casa, a gente fica tomando umas brejas, fazendo trabalho, vendo, ele tava respondendo uns e-mails de trabalho, todas essas coisas. E tem que ficar em casa, que nem ontem eu fiz um negócio legal. eu fiz o sorteio do iPhone, cara, eu fui no carro, eu levei pro menino, eu fiquei sempre dentro do carro, passei até pelo ouvido pra não ter problema, pra não ter o que eu não quero, eu não quero, eu não aguento mais. É negócio de mídia sair, Felipe Priora é isso, Felipe Priora é aquilo. Cara, eu tenho consciência do que eu tô fazendo e do exemplo que eu tenho que dar. Vamos parar de dar notícia falsa, notícia pra prejudicar, que eu não tô prejudicando ninguém, e eu não quero que... Eu não acho legal com notícia falsa, você vai prejudicar a vida, porque não é só a minha, do meu pai, da minha mãe, de todo mundo, então vamos falar a verdade, só isso. Então ontem eu fui levar o celular pro menino, e quando eu levei pro menino, na hora que eu abri um pouquinho do vidro, o moleque ele cagou pro celular, ele nem olhou o celular, ele ficou assim, ele travou, as pernas apareciam duas varas verdes, e eu dei o celular pra ele, falei, parabéns, aí você ganhou... Cara, isso é o... De verdade, isso não tem tamanho, não sei nem explicar que sensação que é essa, e é muito legal, pô. É, tem um lado ruim também, por exemplo, o André Reni manifestar apoio pra você, isso pegou muito mal, porque o André Reni é muito odiado pelo povo, e isso aí pegou mal pra... Ela é uma figura, ela é uma figura. Cabeça de piroca, cabeça de piroca. Cabeça de piroca, né? Eu costumava dizer que o seguinte, que ganhar um jogo, ganhar um campeonato, é melhor que fuder, porque também eu era casado, e aí pega um pouco do... Mas você vai descobrir que tem outras coisas na vida, como essa que você citou, que é melhor do que ganhar um jogo, porque, pô, você levar uma felicidade pra uma criança, pra um moleque, pra um... Pô, a senhora, você viu o vídeo que eu fiz com a senhora, ó, que me mandaram? Eu tava aqui, cara, aqui, de verdade, eu não sou chorão, velho, nem o Big Brother chorou uma vez. Cara, aquilo saiu umas... Cara, demais, pô, puta que pariu. É o que eu falei, vamos fazer matéria disso, isso é legal. Felipe Prior faz um vídeo. Isso é legal de mostrar, cara, só tá saindo merda na TV, só gente morrendo, isso é coisa ruim. É, ninguém quer coisa... Ninguém quer... O ser humano deu errado, Prior, você pode ter certeza disso, os caras só querem sangue, os caras só querem... Pô, só querem porrada. Ale, vocês fazem trabalho, você mistura uma entrevista com humor, com brincadeira, com sorriso. Cara, isso é legal, mano, de verdade. E hoje, muitas vezes, vocês devem controlar a língua pra fazer uma brincadeira, você ainda não controla, porque você sabe, a hora certa de brincar, você tem o jogo de cintura. Mas quem trabalha com humor, eu perguntava lá dentro, eu até falava, cara, como que esses caras fazem uma brincadeira? Porque tudo que se brinca, você literalmente toma no cu, entendeu? Tipo, tem alguém que não vai gostar, entendeu? Ou vocês cagam pra opinião dos outros, que eu também sou um pouco assim, mas prejudica muito também ser assim, ou vocês não trabalham, porque, pô, numa entrevista, imagina eu e você conversando aqui, um olhando pra cara do outro, sem um brincar com o outro, não vai ser legal, entendeu? É, a gente vai ter essa conversa, se Deus quiser, logo mesmo, sem estar filmando, porque tem muita coisa aí, coisa negócio, de coisa negócio. Agora, antes, antes da gente terminar, como é que eram aquelas resenhas que você aparecia no Pânico lá, cara? O que era aquilo lá? Cara... O que era mais louco que o Batman? Não, ali eu tava na mãozinha, na mãozinha não, eu tava aqui, ó. Não, eu tava lá, eu tava rolando, acho que uma festa ali no Imbi, e, cara, na época festa de facul, breja pra caralho, tava lá na festinha, e tava quietinho, né? Aí, acho que era a Nicole, não lembro quem era. A Aline, não era a Aline? É, a Aline, e ela tava fazendo a entrevista, e ela já tinha gravado uma vez no bar da minha faculdade, aí eu tava meio doidão, sei lá que porra que eu falei, que eu virei e falei, é, te conheço de algum lugar, mas era tipo da faculdade, que eu já tinha gravado alguma coisa no pânico, então outra vez, ela me olhou e fez assim, o que foi, moleque? Tava travado, travado. Na época de facul, pô, era muito legal, ia pra tudo ter festa. Hoje, hoje tudo mudou, hoje todo mundo vai no repote do Prior, porque o homem tá forte, o homem tá fera, e eu tenho que te agradecer, porque nesse, num momento difícil de todo mundo, você trouxe muita alegria, todo mundo parava, o Brasil acho que parou pra te ver, e foi muito divertido, você tirar um pouco a cabeça da desgraça, que inclusive a tua família deve estar passando aí, porque também tem comércio e tal, aliás, você tem que mandar uma pizza aqui pra nós, pra Fortaleza. Tem que mandar uma, não, tô devendo, pode deixar, eu mando o senhor. E você tirava tudo, o que acontece, quando você para, pô, o Big Brother não é prioridade pra ninguém, mas você desviava um pouco o foco da desgraça, da pandemia, pra um reality show, e isso, eu acho que muito se deve a você, então eu tenho que te agradecer por isso, agradecer o teu carinho, e o carinho dos teus familiares, porque sempre, desde o primeiro contato, você fala, pô, mas o Prior guarda o Ale, ou pô, o Ale, ou o Ale, e eu, porra, não tenho nem palavras pra te agradecer, e... Caiu. e marcar pra logo menos a nossa próxima resenha, sem filmar, tá chegando várias queridas aqui, eu quero, eu tô louco pra te bater, e com um pouco de inveja também, mas eu te amo. Pô, Ale, da mesma forma como meus pais devem ter falado pra você, pra todo mundo, sempre acompanha seu trabalho, sempre gostei, sempre gostei, sempre vi que você faz o negócio com amor, uma vez eu vi que você se emocionou até fazendo, você fez um vídeo se emocionando, por onde você chegou, e, e cara, é aquilo, azar, e vambora. E antes de entrar no Big Brother, eu já tinha mandado pra você uma vez, uma foto assim, você repostou, foi legal, aí meus amigos, pô, a Ale Oliveira repostou, procura aí que você deve ter uma foto, eu tô de gari fazendo assim, numa festa. Adoro, adoro, o gari, ele vai, pega tudo que tem pela frente, é nóis, Tamo junto, qualquer coisa é só ligar, é nóis, tamo junto, abraço. Valeu. Valeu.